Galera, esse é o Treta Rock Show, direto da festa do Xucrute! Pizzayu, véio! Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Trude e boquete. A álbum da V212, A dirtada, o Ne compensation. E jan yhteamento e vinhação. Quintava proteção e marioneta teímilas. Doce futuro do Xucrute! Nós somos a banda Telescope A gente fez o showzinho aí Abrindo para Maria do Relento E a gente resolveu tocar aí uns clássicos do rock Para esquentar a galera Para os clássicos do rock gaúcho Que eles vão meter depois Eu sou o Cristiano Micaelo, vocalista Daniel, guitarrista E o Goró, nosso baixista substituto Porque o nosso baixista é o Claudio Que hoje ele não pôde vir Ele tinha o aniversário da filha desde 15 anos Não pôde Daí o Goró quebrou esse mega galho Que a gente agradece aqui agora O que vocês acharam de tocar aqui no October, cara? Agora que eles abriram espaço depois de anos Cara, eu acho muito importante isso, cara Para o pessoal daqui poder divulgar Até para um pessoal fora do meio do rock Entendeu? A galera que vem no October É uma galera completamente diferente E se eles gostarem do som do pessoal aqui de Santa Cruz Isso é um ganho Altíssimo O que você achou, Goró? Achei do caralho Na verdade eu estou substituindo o Claudio Até queria agradecer publicamente Os rapazes aí que me convidaram Para a gente fazer o som E como o Dani disse O pessoal que vem de fora Valoriza Foi demais, cara Foi muito foda Sério Vocês querem dar um recado aí Porque cada um toca numa banda, né, cara? Vocês querem divulgar algum Fazer um merchanzinho aí Passa para você estar até olhando Cara, só agradecer o pessoal que compareceu Sonho realizado aí Acredito que para todos nós, né? E agradecer o Goró aí Por ter feito a mão para a gente Agradecer o Silvio, o Daniel e o Claudio Banda do caralho Obrigado Esse foi o nosso primeiro show A gente já começou meio assim Já de cara Um público desse De sábado de outubro Então a gente A galera aceitou bem A galera curtiu A galera cantou junto A gente estava meio assim Antes pensou Pô, sábado de outubro É uma galera Que a gente vai ter que Batalhar para segurar essa galera E a gente conseguiu A gente tocou uns clássicos Eicium Algumas do Rock Gaúcho Como Vera Louca TNT Então foi bem bacana E a gente espera Que esse primeiro Abra um monte de portas Para a gente tocar Em um monte de lugares Isso aí Galové Muito obrigado Valeu E aí galera Fiquem ligados Que essa semana O Treta Rock Show Está completando um ano de programa Está rolando Umas enquetes Para descobrir Qual o treta Que a galera mais curtiu Até agora Então Votem Compartilhem Nos ajudem a manter o programa E eu agradeço muito De coração E aproveitem a semana Este é o Treta Rock Show Falou Tchau 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 Obrigado.